Olha só, para quem busca a paz espiritual, no dia 2 de março começa o Retiro de Carnaval lá no Convento São José. Nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio o irmão Lucas Soares de Freitas, que é coordenador do Grupo de Jovens, que tem mais informações sobre esta programação do Retiro de Carnaval. Irmãos Lucas, muito obrigado pela participação, prazer recebê-lo aqui no estúdio do TVD Notícias para falar dessa importante atividade que acontece lá no Convento São José, que é o Retiro de Carnaval. O que seria, primeiramente, para os nossos telespectadores entenderem o que é esse Retiro de Carnaval? Boa noite, muito obrigado pela participação. Boa noite, Edson. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Uma alegria estar aqui hoje com você, com o pessoal de Mococa, que nos assiste. Bom, o Retiro de Carnaval é um evento, um momento que a Igreja organiza, que a nossa comunidade missionária Providência Santíssima organiza. São quatro dias onde nós vamos fazer essa experiência do amor de Deus. Então o Retiro é um tempo propício para que as pessoas possam, como diz, se retirar, sair do meio, sair da multidão, para se reunir e poder, então, fazer uma experiência diferente, uma experiência de alegria, uma experiência de paz, uma experiência com a palavra de Deus, uma experiência de comunhão, de fraternidade. Então essa é a experiência do Retiro de Carnaval. E justamente nesses dias, onde é propício para tantas outras realidades, então nós convidamos para esse momento na comunidade, para juntos participarmos do Retiro. Bom, o Retiro é realizado ali no Convento São José. O que acontece durante esses quatro dias de Retiro? Bom, durante esses quatro dias nós temos muitas atividades. Então nós temos pregações, momentos de oração, nós temos momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento, nós temos teatro, dança, momentos de partilha, nós teremos o Luau, nós teremos a noite de Carnaval. São muitas atividades, e principalmente esse momento de comunhão, esse momento de estar com outros. Então são várias as atividades que nós temos durante esses dias. Bom, quem está nos assistindo agora e está com dúvida se eu posso ou não participar? Existe uma idade mínima para participar? Quem pode? Sim, o nosso Retiro de Carnaval aqui no Convento, ele é para pessoas a partir de 17 anos de idade. Então a partir de 17 até o período da juventude experiente. Então são para pessoas a partir de 17 anos que estejam interessadas em participar, que queiram estar conosco esses dias, são para esse público. Bom, lembrando que a Comunidade Missionária Providência Santíssima, o Convento São José, que está localizado aqui em Mococa, tem muitas ramificações, tanto pelo Brasil quanto pelo mundo. Há possibilidade da participação de pessoas de outras cidades também fazerem a inscrição e participarem do Retiro aqui? Sim, sim. Até é bom falar disso, né? Que nós temos vários outros grupos de outras cidades que participam conosco nesse período do Retiro de Carnaval. Então são pessoas que vêm de Passos, de Muzambinho, de Ribeirão Preto, de Jurucê, Jardinópolis, Franca, São João da Boa Vista, e outras cidades que também, até mesmo nesse ano também nós temos alguns do Rio Grande do Sul, que vêm participar conosco, das nossas paróquias lá do Rio Grande do Sul. Então são pessoas aí do Brasil, né? Que vêm estar conosco nesses dias. Irmão Lucas, qual a importância para o jovem, principalmente para o jovem, sair, se retirar da festa carnal, para a festa mundana, para a festa espiritual? Qual o conselho, o senhor diria, para o jovem que nos assiste agora, da importância de fazer esse retiro? Bom, primeiramente a gente sabe que sair para fazer um retiro, nesse período de Carnaval, primeiro é um desafio, né? É um desafio para os nossos jovens, para as pessoas que vão participar. Porque a gente sabe que a atração no mundo das festas aí seculares é grande, né? Então primeiro a gente entende como um desafio. Mas todo desafio é bom, né? E principalmente o jovem gosta de desafio. E a gente entende que é um desafio de fazer uma experiência do amor. Nós somos carentes de amor, temos necessidade, nós temos necessidade, é a nossa maior necessidade. Nós somos necessitados de alegria, de uma alegria verdadeira, de uma alegria sincera. Nós sabemos que esses dias há muitas propostas de alegria, de momentos de alegria, né? São muitas. Mas não tenha dúvida que a experiência do retiro de Carnaval, ou seja, a experiência do amor de Deus, é a experiência que dá a verdadeira alegria. A verdadeira alegria. A alegria que preenche o coração. Então, se você é jovem, se você que está nos assistindo, procura alegria, procura uma experiência do amor. Sente essa necessidade de se sentir amado por Deus. Às vezes você se sente tão longe de Deus. Às vezes você acha que Deus está lá e você aqui, que Deus não está vendo seus problemas, não está vendo suas dificuldades. Às vezes você acha que Deus te esqueceu, que Deus não lembra mais de você. Mas saiba que o retiro de Carnaval é esta experiência de sentir que Deus é próximo, que Deus é pai, que Deus é amigo, que Deus é junto. Então, essa experiência do retiro de Carnaval é para fazermos essa experiência da amizade de Deus, desse Deus que nos ama, que fica conosco, que não nos abandona. Bom, irmão, para quem quer fazer essa inscrição, existe alguma taxa de inscrição? Porque a gente sabe que o jovem fica no Convento de São José, se hospeda lá e tem as refeições, café da manhã, almoço, jantar, café da tarde, ou seja, há um custo para tudo isso. Como ele faz a inscrição e qual a taxa de inscrição para esse retiro? Sim, bom, são quatro dias, desde sábado, com a chegada às quatro da tarde, encerra na terça-feira do dia 5 de março com horário de almoço. Então, são várias refeições, hospedagem. Então, por essa hospedagem e tudo mais que a gente, que gastos que a gente tem, então a gente cobra uma taxa mínima de R$120. Com esses R$120, você poderá estar participando conosco do retiro de Carnaval. A inscrição é feita pelo telefone do nosso convento, 3656-1056. Você pode estar indo lá também no convento, na portaria, nós temos as nossas fichas lá. Então, pode estar fazendo pelo nosso convento, mesmo estar se direcionando lá, ou mesmo ligando lá e fazendo a sua inscrição. Até que dia serão feitas as inscrições? Bom, até na próxima quarta-feira, né? Próxima quarta-feira, para que nós possamos nos organizar aí, de acordo com o número de pessoas que vão participar conosco, na quarta-feira da semana que vem. Ok. Irmão Lucas, eu conversei com o irmão Lucas, lá da comunidade missionária Providência Santíssima, falando um pouquinho mais sobre o retiro de Carnaval que acontece lá no convento São José. Vale a pena você participar, você, pai, mãe, tem um filho jovem, sente a necessidade dessa aproximação com Deus, o convide, faça a inscrição para que ele possa participar. Irmão Lucas, muito obrigado pela sua participação aqui no TVD Notícias. Conte com a gente para estar divulgando o retiro de Carnaval em outras oportunidades e também fazendo a cobertura durante este retiro. A gente agradece, obrigado pela oportunidade de estar aqui, Deus abençoe você e cada um daqueles que estão nos assistindo. Muito obrigado mais uma vez.